É, fugiu a palavra da cabeça, pessoa que vai lá ajudar, ninguém cobra nada ali. É, a intenção da TV é essa, é uma família. É uma TV comunitária. A gente tomou chuva, tô com o pé encharcado aqui, mas estamos fazendo evento, estamos cobrindo. Ao vivo, coisa que ninguém tá fazendo aqui em Santa Bárbara, tá? Ao vivo. José Renato aí, um cara esforçado também. Cristiano Manicoli, nossa equipe. Também. A Mayra Scabacini. Então tudo aqui, ó, pra vocês aí que estão em casa aí, ó, isso aqui é pra vocês, tá? E um abraço. Você deu espaço pra gente porque acreditou no trabalho. Estamos aqui pra fazer Santa Bárbara Rockfest. E um abraço também pras outras, como disse, mais grandes que a gente que não tá aqui hoje. É. Se eles acham que são melhores que nós, cadê eles? Mas tá bom. Marcelo, obrigado, viu? Já, a gente já estourou o tempo aí. A gente faz por prazer, a você que tá aí assistindo a gente. Assim como eu faço o meu rádio também, com prazer pra quem me ouve também. E um grande abraço a toda a galera do meu rádio que tá curtindo a gente. É isso aí. Um sucesso sempre. Rádio Sertaneja Brasil. E SB 24 Horas. Na web também. SB 24 Horas crescendo. Juntamente. E a equipe nossa forte e firme. Valeu. Com certeza. Valeu. Tamo junto. Rockfest 2014. Uhul. Tchau. 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 Agora, eu também não tenho nada a ver com o rock, né? Mas eu acabei de sair do programa e vim pra cá. O Marcelo Costa, do 3 contra o, tava junto. O cara é sertanejo, ele tava perdido aqui. Perguntava, olha que música que tá tocando agora, o cara não sabia. Mas a gente tem que pensar o seguinte, viu? A gente tá falando dele de ser sertanejo, mas na nossa época, você que tem mais idade, ele e tal, nós curtínhamos bastante rock. O rock, o pop nacional, foi evidência há muito tempo. Então, eu acho que o cara que gosta de rock, o cara que gosta de sertanejo, o cara que gosta, o cara que é eclético, o cara vai vir prestigiar. Nesse momento, ele coloca o gosto de lado e vem curtir outro. Aí o cara tem que ser eclético, né? É isso aí. Daqui a pouco tem Mamonas Cover também. Curte Mamonas? Sempre curti. Eu fui muito tempo pelado em Santos. Mais um que foi pra Santos pelado aí, ó. Ah, novidade. É isso aí, Santa Bárbara Rock Fest e TV 24 Horas. É isso aí. Sucesso! Sucesso! Uh! Música 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 Valeu galera Música 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 Música